Eu percebi que estava deixando muito dinheiro na mesa e não estou mais afim de fazer isso. A gente está situado em Criciúma com três unidades, uma no Angelone Center, uma no Nações Shopping e uma no Criciúma Shopping. Foram dois dias extraordinários onde a gente aprendeu muita coisa para aplicar no médio e curto prazo para ter excelentes resultados. A gente sai daqui com gás novo no início de um ano que a gente espera ser fantástico. O que mais me surpreendeu, descobri que eu posso fazer muita coisa. Eu estava meio adormecido, a atmosfera aqui te acorda realmente para te voltar para o teu patamar e fazer o que tem que ser feito. Eu percebi que estava deixando muito dinheiro na mesa e não estou mais afim de fazer isso. Valeu muito a pena ter parado do operacional dois dias para estar aqui, porque na verdade esse é o meu papel, é aqui que eu tenho que estar, no tático e no estratégico. A nossa perspectiva é de crescer 100% no ano de 2023. Era um pouco menos antes, né? A gente estava pensando aí na faixa de 70%, mas eu percebi que facilmente dá para chegar no mínimo em 100%. Meu sentimento é de sangue no olho, faca na caveira e vamos para cima aqui. Esse ano vai ser extraordinário, nós vamos fazer isso de qualquer jeito. Tchau! 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 Tchau!